Olá, chegando para dar mais algumas dicas para facilitar a nossa vida no dia a dia. A dica de hoje é, conheça os segredos para deixar os seus sapatos confortáveis. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que todos nós temos um pé maior do que o outro. Isso não é que a pessoa seja problemática, não. É normal, a gente tem um que fica mais confortável, outro que fica um pouco mais ajustado, entendeu? Mas, para tudo na vida, com boa vontade, tem um jeito, não é? Então, eu vou passar aqui mais cinco dicas para que vocês tentem tornar o sapato mais confortável. Eu prefiro não usar o sapato apertado, me incomoda demais, não é? Então, sacos de gelo. Coloque sacos preenchidos com um quarto de água dentro dos sapatos, pressionando para dentro da parte do sapato onde aperta mais o seu pé. Deixe o sapato no freezer ou geladeira. Retire quando a água virar gelo. Leve os sapatos ainda com o U para um lugar com uma temperatura ambiente até que a água do saco derreta. Retire os sacos e seque os sapatos. Vamos congelar o sapato. Álcool e papel. Aplique álcool ou água na parte interna dos sapatos. Complete com papel amassado, limpo e úmido. Aperte bem e aguarde 12 horas. Retire o papel e calce o sapato ainda úmido para tomar a forma do seu pé. Condicionador e cabelo. Passe condicionador e cabelo na borda interna do sapato. Cuidado para não sujar a parte de fora. Dependendo do material de que é feito, o calçado pode manchar, como tecido ou camuça. Passe uma quantidade razoável, suficiente para cobrir toda a área interna da borda que está pegando no seu pé. Deixe descansar um dia. Se estiver com pressa, algumas horas já ajudam. E passe um pano seco para tirar o excesso. Não funciona para sapato de plástico ou de material sintético. Modeladores de sapato. É a nossa última dica. Utilize modeladores de sapato que além de amaciar o couro, ainda proporcionam um cheirinho gostoso e conservam melhor os calçados. Então, se vocês gostaram das dicas, vocês dão um like e se inscreve no nosso canal. Então, muito obrigada. Tchau. Tchau.